Fala galera, eu sou o Deizomaze e está começando mais um vídeo tech aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva e se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro apenas do 99, você já dá aquela força para o canal aí e não percam as promoções também, novidades aí que eu deixo na descrição com o nosso blog lá que tem bastante coisa interessante. Bom, vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Estou na mesa aqui o Galaxy S23 Ultra, mas essa dica serve para todos os aparelhos aí que possuam telas OLED, né, para você evitar o efeito burning nos seus aparelhos, tá bom galera? É uma dica bem legal aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Porém galera, antes de começar o tutorial, reforçando aí, se inscreva no canal aí galera, olha só, 26 mil inscritos no canal que traz dicas que ninguém mais traz aí no YouTube ou que ninguém, outros canais não se preocupam tanto também, né? Então, se você gosta do canal, pelo menos se inscreva no canal aí, e se puder também se torne membro aí, já estamos com mais de 700 vídeos e infelizmente não chegamos nem a 30 mil inscritos, né? Complicado, né galera? Bom galera, uma das dicas mais interessantes para você evitar burning é fazer a variação do seu wallpaper, né? E vou mostrar aqui para vocês como faz isso, você pode escolher alguns wallpapers aí, tá? É interessante você escolher alguns, clicar aqui em configurar em mais, né? E aqui você vai adicionar, olha, definir como wallpaper, você pode fazer isso tanto para para o seu aparelho aí na tela normal, tá? Aí você escolhe os wallpapers, você pode vir aqui, olha, no filtro, né? E você quiser colocar algum filtro também para ter uma vivacidade maior nos wallpapers e coloca concluído. O que que isso vai fazer, galera? Isso daqui, olha, a cada vez que você bloquear o seu aparelho, olha só, na tela de bloqueio, ele vai trocando os wallpapers, tá? Isso aqui evita que você tenha o efeito indesejado do burning pelo mesmo wallpaper ficar parado ali na tela de bloqueio por muito tempo, tá? Outro recurso que ajuda muito você ter proteção contra burning é a redução de brilho extra, tá? Esse recurso é legal, você pode ativar e desativar automaticamente. É interessante você abrir ele e escolher a intensidade do brilho, né? Que você quer. Quanto maior aqui, mais ele vai deixar menos brilho, tá? E quanto menor aqui, mais a tela vai ficar brilhante. Você pode escolher um meio termo que for agradável para vocês, tá? E pode escolher colocar um atalho também se você quiser e fica com um atalho aí. Mas eu acho que a melhor maneira de usar o redução de brilho extra é aqui com a rotina da Bixby ou Modus, como a Samsung vem chamando atualmente. A maneira mais simples, tá, galera? Você vai vir aqui em rotinas, tá? Aqui em rotinas, adicionar. Eu tenho já adicionado aqui, mas eu vou mostrar de novo como que funciona para vocês poderem fazer aí. Então nós vamos colocar aqui, olha, adicionar o que a acionará a rotina, tá? Então nós vamos colocar aqui e nós vamos colocar aqui Wi-Fi, por exemplo, galera. Wi-Fi ativado, ou seja, se o Wi-Fi estiver ativado, quer dizer que nós estamos em um ambiente interno, muito provavelmente um ambiente bem iluminado, que não vai precisar do brilho extra da sua tela. E aí você vai clicar aqui no então e aqui você vai achar o brilho. Ele tá aqui, galera. Você vai aqui no então, aí você vai até acessibilidade, olha. Aqui. Acessibilidade e aí você vai encontrar o redução de brilho extra. Aqui você consegue também controlar a intensidade, tá? E você vai simplesmente ativar conforme aqui o que for necessário para você, tá? Faça o teste lá antes naquela tela que eu mostrei antes. Eu costumo deixar no 40%, mas aí você vê o que é mais confortável para você. Beleza. Aí aqui é só clicar em salvar. Eu não vou salvar aqui porque eu já tenho essa rotina, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, olha. Eu já tenho ela. Vou mostrar aqui. Rotinas. Como que eu entro nela? Detalhes aqui. Ativado, redução de brilho. Então toda vez que eu tô em casa, eu tô em algum local que tem Wi-Fi, quer dizer que eu tô em um local, um ambiente interno. E aí fica ativado. Aí é redução de brilho. Ou seja, cai 40% aqui, olha. E aí eu tenho uma tela mais agradável. Assim que eu saio do Wi-Fi, o aparelho já entende que eu tô nos dados móveis. Eu tô fora do Wi-Fi. Eu tô fora de casa. Aí ele já libera de novo o brilho alto, né? Eu vou só desativar aqui para vocês verem. Aí eu já tenho aquele pico de brilho muito mais alto. Isso não me atrapalha em nada. E isso ajuda muito na proteção contra a burn-in e também na proteção da própria qualidade da sua tela Super AMOLED, OLED, Dynamic AMOLED, enfim, a longo prazo para não desbotar as cores, para não gastar os pixels orgânicos, tá? Então isso aqui é uma dica muito boa para você evitar aí o burn-in precoce do aparelho. A configuração que é muito legal é isso aqui, olha. O teclado, por exemplo. Isso daqui pode ocasionar burn-in, tanto que normalmente nos prints de burn-in que nós vemos por aí, nos problemas de burn-in, sempre tem o teclado marcado na tela, porque isso aqui vai ficar estático na mesma posição e sempre quando você digitar, né? Então isso daqui é importante que você utilize o modo noturno, né? Isso aqui é fundamental, tá? Inclusive teve o usuário que perguntou para mim se o modo noturno causava mais índice de burn-in. Não, tá? O modo noturno ele vai ajudar bastante aí, olha. Ele vai ajudar bastante porque ele vai simplesmente criar o modo noturno. Ainda tem os ícones brancos do teclado aqui, mas aí entra aqui a outra dica da proteção contra burn-in que ajuda a minimizar esse recurso aqui e o brilho extra também, né? Porque a redução de brilho extra aqui vai ajudar esses ícones não ficarem tão estáticos assim. Ficarem estáticos, mas não tão fortes, né? A luminosidade deles não vai ficar tão forte na parte branca. Outra configuração totalmente recomendada para você desativar ali é a assistência do aparelho, tá? No assistência do aparelho, bateria, mais configurações de bateria. E aí você tem aqui exibir informações de carregamento, que vai exibir a informação quando você está carregando o seu aparelho. Isso aqui não é legal, tá, galera? Recomendo você desativar essa informação, mesmo com a proteção contra burn-in. É algo que não tem por que ficar aparecendo aquela informação ali o tempo inteiro. Você vai carregar o seu aparelho pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, não sei. Então, simplesmente desativa essa opção aqui, que isso aqui vai te ajudar bastante. Existe aqui, por exemplo, você poderia tirar, por exemplo, a porcentagem da bateria ali de cima. Fica a seu critério, tá? Eu não recomendo tirar, porque a proteção contra burn-in, desde que você tenha visto o vídeo aí no canal e ativou aquela proteção, esses ícones aqui, eles vão ficar sempre trocando, né? Mudando, deslocando na tela. Então não tem risco de burn-in. Outro problema complicado e que dá burn-in, né? Outra configuração, recurso, é o Always On Display. Cara, basicamente o Always On Display é muito legal. Aqui ele direciona onde está a sua biometria, o leitor biométrico, né? Mostra aqui a porcentagem da sua bateria também e tem aqui a hora, né? Bata, enfim. É muito mais prático você pegar o aparelho, você já sabe onde está o Always On Display ali. É bem prático, mas isso aqui fatalmente pode ocasionar burn-in, principalmente no seu aparelho, dependendo da atualização, ficou com aquele recurso desativado por um tempo. Então, galera, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui no Always On Display e existe uma dica bem simples aqui também para a gente poder praticar aqui, tá? Primeiro que você pode configurar numa rotina da Bixby também, se você quiser, para usar o Always On Display apenas quando você quiser, tipo quando você está fora de casa, enfim, fica a seu critério ou não. Mas o exibir sempre é um problema. O ideal aqui é você tocar para exibir ou exibir conforme agendado, tá? Você pode escolher aqui também. Mas eu prefiro tocar para exibir, tá? Estilo do relógio aqui, você pode configurar. Isso aqui não vai interferir tanto, tá? Se você quiser colocar alguma cor também, beleza? E aqui, galera, talvez uma cor ajude um pouco também, mas de qualquer forma, qualquer cor é pixel ligado, tá? E aqui você pode vir aqui, olha, brilho automático. Ou seja, teoricamente o brilho automático seria legal, tá, galera? Mas o problema do brilho automático é quando você estiver fora de casa, dependendo da situação, tiver muita luz aqui, ele simplesmente vai colocar o brilho muito alto. Então é legal você clicar aqui, tá? E desativar, tá, o brilho automático. E aí você escolhe, olha, qual que fica melhor para você. Talvez nesse, olha, primeiro nível, segundo, terceiro nível seja o ideal. Vou mostrar aqui para você, olha, terceiro nível. Vamos tocar aqui para exibir, olha lá. Fica mais interessante, olha aí. Tá. Tá, então é interessante que você faça essa verificação, olha. Ou esse nível também aqui, olha, o segundo. O segundo fica bem esmaecido, né? Mas o terceiro eu acho que fica legal. O último aqui, ou o automático, pode não ser tão interessante, tá? Então fica a seu critério essa dica aí, escolha uma dica com sabedoria. Galera, e basicamente, para você ter defesas contra a Burnin, é isso aí que eu mostrei. E ativar essa função aí que eu mostrei no outro vídeo, né? Que é a defesa contra Burnin, que eu não vou mostrar aqui de novo, porque é um tutorial que você precisa entrar no sistema e ativar a defesa contra Burnin. Super recomendo você assistir lá o vídeo, né? O tutorial, se você não assistiu ainda. E se você fizer isso, cara, como eu mostrei em outro vídeo aí, aparelhos com muitos anos e sem Burnin, né? Aparelhos aí com quase oito anos de uso, como o J2, o S8 e vários outros aí sem nenhum vestígio de Burnin, tá? Então dá para ter um aparelho com tela OLED sem problema nenhum com Burnin, desde que vocês apliquem algumas configurações bem simples, como eu mostrei, tá bom? Então deixa o seu like, o seu comentário aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera! Bom, galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou o seu like aí? Se não deixou e gostou do vídeo, deixa o seu like aí, não custa nada e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, olha aqui, se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. E também eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui para vocês, que vocês vão gostar bastante se vocês ainda não viram.